8h21. Bom, todo mundo viu aquela cena lá no shopping de Osasco, quando cedeu uma estrutura e os carros foram, caíram lá. Ainda bem que não tinha ninguém lá, ninguém se machucou. Mas o prejuízo material existe. Nós pedimos aqui ao advogado, especialista em direito civil, doutor Luiz Fernando Amaral, para conversar um pouco conosco. Doutor Luiz Fernando, obrigado por atender a Nova Brasil. Imagina, Herói, doutor. Eu que agradeço. Doutor Luiz Fernando, num caso como esse, né, todo mundo assistiu, a televisão mostrou, a internet mostrou, o vídeo rolou por aí. De quem é a responsabilidade, por usar aquele jargão, ressacir os prejuízos? Pois é, Herói, isso aí existe em algumas questões. Primeiro, a responsabilidade primária aí é do próprio shopping, especialmente diante das notícias que vem aí surgindo, no sentido de que existia ali um problema na estrutura, em como aquilo foi construído. Então, se já havia uma responsabilidade primária nesses termos, pela simples ocorrência, quando se tem, então, essa demonstração de uma utilização técnica que não é a correta, né, para aquele tipo de estrutura, isso fica ainda mais evidente. Um outro aspecto que pode ser aí considerado é a questão das apólices securitárias que os proprietários dos veículos tenham e a depender da cobertura que a pólice dê aos seus segurados. A depender de qual que está nessa pólice, eles também podem se valer desse seguro e a seguradora vai se ressarcir, vai entrar com uma ação que a gente chama de regressiva contra o shopping como o responsável pelo acontecimento. No caso do shopping em si, também é bom lembrar, existe a possibilidade dele contratar uma pólice para a garagem do shopping, né, isso é muito comum nesses grandes empreendimentos. Agora, o que se precisa saber é se na existência desse tipo de falha estrutural, essa pólice vai fazer a cobertura prevista para esse tipo de acidente. Especialmente numa construção que já apresentou alguns problemas, não é isso, doutor Liferão? Exatamente, uma construção que apresentou alguns problemas e que nós tivemos uma tragédia grande no passado. É fato, realmente. E ela combinou, inclusive, com a possibilidade das pessoas, né, a entrarem então na justiça. Doutor Liferão, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Por favor, continua, por favor. Não, então, e daí, assim como naquele episódio, né, que também houve, salvo engano, a causa ali foi o vazamento de gás, né, também naquele episódio houve a responsabilização. De igual modo, como um ambiente que é aberto ao público e presta serviços, tanto nesse aspecto de depósito dos carros, né, oferecer o espaço de garagem, como em relação aos lojistas e aqueles que frequentam, né, o estabelecimento, entendido aí como shopping em si, a responsabilidade do shopping é inegável nesses tempos. Doutor Liferão, há também um caso aqui de reparação de ordem moral? A reparação moral, Heródoto, ela existe quando você tem a infringência, tecnicamente, assim que se fala, né, quando você tem o desrespeito a direitos da personalidade. Me parece que nesse caso específico, o que vai ficar caracterizado é essencialmente o dano material e não propriamente o dano moral. Quando você tem um dano material, não necessariamente isso é compreendido pelos tribunais como gerador de uma ofensa a esses direitos da personalidade a ponto de gerar uma indenização a título de dano moral. Eventualmente, nesses grandes eventos de desastres, etc., existe inclusive o pleito de algumas autoridades, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, que por meio da sua promotoria de consumidor, etc., pode eventualmente entrar com uma ação, clamando aí, demandando pelos danos morais, coletivos, etc. Mas não me parece o caso, eu acredito que nesse caso específico, a grande questão vai se circunscrever aí ao dano material, ao contrário do que se deu naquele primeiro evento, onde envolveu aí a morte de algumas dezenas de pessoas. Agora, caso um desses carros acidentados, que todo mundo viu aí na internet, fosse um carro, por exemplo, utilizado para um trabalho, suponha que fosse um vendedor e no dia seguinte ele não pode trabalhar, ele poderia reivindicar também o chamado lucro cessante? Sim, sim. O que a gente trata de lucro cessante é aquilo que comprovadamente se deixou de lucrar por conta do evento danoso. Nesse caso específico, nós temos aí um evento que foi a inviabilização do uso do veículo e, como consequência, os dias que essa pessoa ficou ali sem poder exercer o seu ofício, desde que comprovadamente dependente da utilização do veículo e também com uma aferição mínima de quanto ele receberia para que possa, então, chegar ao valor da indenização. Doutor Luiz Fernando, muito grato. E eu que agradeço, Herói, sempre à disposição. Advogado doutor Luiz Fernando Amaral, advogado especialista em direito civil. Tá aí uma geral. Uma geral pra que as... Imagina o que é que acontece com ninguém, obviamente. E ainda bem que aqui ninguém se machucou. Mas uma geral pra gente saber quais são os nossos direitos e quais os que não são.